No âmbito do nosso projeto de cidadania e desenvolvimento, nós, alunos da 11ª CTC da Escola de Segundária Jardimis, realizamos um projeto intitulado Por um Mundo Sustentável, cujo principal objetivo consiste na divulgação e na sensibilização da comunidade educativa sobre o problema da poluição de espaços públicos. Como todos sabemos, a poluição consiste na introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou energia no ambiente, provocando um efeito negativo no seu equilíbrio, causando assim danos à saúde humana, aos seres vivos e aos ecossistemas. Há que haver consciência de todos os tipos de poluição. No entanto, no nosso projeto, resolvemos dar destaque à hídrica. Este tipo é dos mais frequentes e corresponde ao processo de poluição, contaminação ou deposição de dejetos na água dos rios, lagos, nascentes, além de mares e oceanos. Trata-se de um problema socioambiental de elevada gravidade e que pode gerar impactos sobre as espécies e provocar a escassez desse recurso natural. Posto isto e de modo a enriquecer o projeto, organizámos também uma ida à praia, na qual a limpámos e recolhemos vários tipos de lixo, entre eles plástico, vidro, papel e lixos residuais. Foram recolhidos, no total, cerca de 8,87 kg de lixo, sendo que, aproximadamente, 4,01 kg deste correspondem a plástico, 3,00 kg a vidro, 0,54 kg a papel e, por fim, 1,32 kg referentes a lixo residual. A partir destes valores foi possível realizar a análise estatística dos dados recolhidos, pelo que podemos concluir que, com 45% da globalidade, o plástico foi o material recolhido mais abundante, seguido do vidro com 34%, lixo residual com 15% e, numa minoria, papel com 6%. Consecutivamente, fizemos alguma pesquisa de dados e artigos, onde obtivemos a informação de que, em Portugal, 72% do lixo encontrado em praias é plástico, o que, de certo modo, coincide com os nossos dados, independentemente da diferença das porcentagens, pois o material mais abundante que recolhemos foi também o plástico. É importante também referir que, devido a ainda não nos encontrarmos em época balnear, na altura da recolha, e, também devido ao facto de já terem sido organizadas campanhas do mesmo género, a quantidade de lixo juntada foi bastante reduzida. O destino que damos ao nosso lixo nos dias de hoje irá refletir nas gerações futuras, pois, do mesmo modo como podem ser causados danos no meio ambiente pela destinação incorreta dos materiais, podemos ser responsáveis pelo preservação da natureza, dando uma correta destinação ao lixo produzido, introduzindo nos nossos hábitos os 3 R's da sustentabilidade. Proteger o ambiente é a tarefa de todos, pelo que se apela à participação ativa de todos os que habitam ou visitam a praia do furadouro ou até mesmo outras praias, na certeza de que com pequenos gestos diários estaremos a contribuir da melhor forma para a existência de cidadãos proativos e ambientalmente responsáveis. Se atendermos a estas recomendações estaremos a contribuir para um concelho mais sustentável, logo para um planeta mais saudável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto